O jovem Kelvin Queiroz, 20 anos de idade, ele está aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenquer. Veio comunicar o delegado Edjalmo Nogueira que ele foi vítima de furto. Kelvin, como é que foi toda essa história aí? Eles entraram pelo banheiro, quebraram o telhado, desentraram. Quer dizer que elementos adentraram em tua residência? Sim. Você mora onde? Bairro São Francisco. Bairro São Francisco. Travessa E. Isso aconteceu quando? Domingo de madrugada. Aí eles entraram, quebraram o telhado e foram até a sala, que tinha uma TV de 42 polegadas, Toshiba. Aí eles levaram a TV e ainda saíram pela porta da cozinha ainda. De boa? De boa. Quantos elementos eram? Dois. Dois elementos? Dois elementos, porque só uma pessoa não dava de levar aquela televisão. Mas aí, Kelvin, você estava na hora, na residência? Sim, eu estava no quarto. Dormindo? Dormindo, aí, central ligada, não deu de ouvir nada, mas já tem suspeitas que quem seja eles. Dizem que você já tem pista a suspeitos. Sim. Agora você está aqui na delegacia de polícia civil, vai conversar com o delegado para que as providências possam ser tomadas. Sim, espero pela justiça, né? Prejuízo foi em médio de dois mil reais. Sim, dois mil. A televisão de 42 polegadas. Sim. Prejuízo fica para você, que é um jovem trabalhador, né? Sim, está nem com eles que me assaltaram mais dessa bomba ainda e é complicado. Agora, Kelvin, se porventura você pegasse na hora esses elementos lá na tua residência, furtando a tua televisão, seria de revoltar, né? Com certeza, não respondia mais por mim, não. Porque nós trabalha e chega na hora o ladrão levar, não é fácil, não. Agora, Kelvin, qual a mensagem, o recado que você deixa a esses elementos? Que eles entregue. Porque se eu souber encontrar a TV, não vai ficar fácil assim, não. Vai ficar barato? Não vai ficar barato. Agora, você vai registrar o boletim de ocorrência? Sim, esperar pela justiça, né? Você tem uma grande fé em Deus que a polícia vai entrar em campo, vai prender os vagabundos e, claro, acima de tudo, vai recuperar a tua televisão. Sim. Tá certo. Portanto, está aqui o Kelvin Queiroz, 20 anos de idade. Vai agora conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, trazendo esse caso ao conhecimento da polícia. E eu não tenho nem dúvidas que a polícia civil, na pessoa do delegado Edjalmo Nogueira, em conjunto com a equipe da polícia militar, na pessoa do tenente Diniz, vão entrar em campo e, claro, vão prender os vagabundos e, acima de tudo, vão aí recuperar a televisão do Kelvin, que foi furtada. Obrigado. Obrigado.